Contagio, ou Contagion, é um filme dirigido por Steven Soderbergh, que lançou em 2011 com um elenco de peso composto por Matt Damon, Kent Wieselich, Jude Law, Gwentony Peltron, Lawrence Fishburne e Marilyn Cotillard, com uma proposta de história que chega a chocar pelo quanto se assemelha com o que o mundo está passando atualmente. Veja bem, na narrativa do longa, um vírus letal, transmissível pelo toque e ar, que mata em poucos dias, se espalha rapidamente pelo planeta. Dessa forma, a comunidade científica inicia uma busca para encontrar a cura e controlar o pânico que se espalha mais rápido do que o próprio vírus. Ao mesmo tempo, a sociedade se mostra cada vez mais vulnerável à pandemia e luta pela sobrevivência. Sabe quando dizem que a vida imita arte? E aí, meus bidos contagiosos! Não querendo dizer que você está doente, lógico. Hoje estou aqui para falar do porquê um filme de 2011 se tornou tão importante e fundamental para os dias de hoje. No dia 1, havia duas pessoas, e depois havia quatro, e depois havia 16. Em 30 passos, é um bilhão de doença. Três meses. E é onde estamos indo. Contagion recebeu extrema importância na última semana por retratar exatamente o que a população mundial está vivendo em 2020 com a descoberta do vírus COVID-19, o coronavírus. Que levou as pessoas a correrem em busca de álcool com gel, máscaras e um meio de se manter em casa para se proteger. O que logo acabou sendo prioridade para todos em forma de quarentena. O filme em si é simples, não é brilhante ou inesperado. No fim, a cura seria descoberta ou todo mundo morreria, certo? Na verdade, além de ser frio e real, podendo cansar os menos entretidos por depois de tanto desastre no primeiro ato, o começo do filme. A obra Acalmar, desenvolvendo a procura pela cura. O longa tende a discutir sobre como o ser humano poderia agir com uma pandemia. Seja na forma certa, ao ficar dentro de casa, sair para buscar comida, usar uniformes de proteção contra a doença. Como há a forma errada de estar doente e mesmo sabendo do problema, continuar descuidado com a higiene e a sociedade ao espalhar o vírus pelo ar ou nos objetos onde qualquer um pode se contaminar. Enquanto isso, os cientistas e médicos trabalham, correm risco, buscam ajudar o máximo possível, mesmo que sacrifique diversos animais para o teste. O que, de maneira irônica, se prova um ponto errático ao deixar claro que os testes devem ser feitos naqueles que causaram a pandemia desde o começo. Os humanos, os verdadeiros animais, onde se encontra a cura. A principal questão que a obra decide focar é na reação do público diante do vírus. Temos um pai que decide ficar em casa e sair só em busca de alimentos, impedindo várias vezes da filha ficar próxima de um jovem de beijá-lo com medo de perder a única pessoa que sobrou. Mas entende como a vida se trata e precisa de contatos humanos quando uma pandemia impede esse ato de conexão que já estava em declínio por conta da internet, algo que acontece muito no nosso mundo real. Ao mesmo tempo, há um contraposto com um blogueiro que busca tirar proveito da situação, questionando a todo tempo médicos e o governo sobre o tempo que estão levando para encontrar uma cura. Enquanto o mesmo expõe que encontrou uma para os que acompanham seu blog, quando se trata apenas de uma notícia falsa que ilude aqueles que precisam e acreditam nele como uma forma de esperança, chegando a ser acusado de homicídio. Isso é um entrapamento. A curiosidade e a humanidade. O pensamento de ajudar um ao outro, dividir, ficar em casa para ajudar os que não são imunes e a higiene que parece ter sido encontrada só agora. Pode parecer um exagero falar dessa forma, mas não sentem que as pessoas se perderam faz tempo? Que um vírus não tão letal quanto o do filme pode ser a cura da nossa espécie? Sobretudo, eu gostei do filme particularmente. Ele é importante pela mensagem de redenção que podemos ter e do nível maligno que podemos alcançar por falta de compaixão com o próximo, mas pode não ser o ideal para alguns verem na época em que estamos. Ele é seco, traz a própria angústia desse mundo caótico que deve ser sentido pelo público, mostrando que sim, há esperança do ser humano passar por essa, encontrar um meio de sair livre, mas no fim, deixa claro o problema que os humanos causam para o planeta prejudicando a si mesmos. Legenda por Sônia Ruberti